A gente volta a falar sobre saúde, gente, porque a Organização Mundial da Saúde atualizou as recomendações sobre o uso das vacinas contra a Covid-19. E de acordo com os especialistas da OMS, não há necessidade de aplicar a quarta dose, que é o segundo reforço na população geral. A repórter Tati Sima preparou uma matéria para a gente falando sobre esse assunto e quem pode, afinal de contas, receber a quarta dose aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem. Aos 49 anos, Luciene tem idade apropriada para receber a quarta dose da vacina contra a Covid. A atendente ainda não recebeu a última dose de reforço porque recentemente contraiu uma virose. A Luciene tem 49 anos, pode tomar a quarta dose da vacina contra a Covid? Tomou? Não, eu tomei a terceira dose em janeiro, mas eu vou tomar a quarta, porque eu estava meio ruim assim com a virose, que eu peguei, né? Então, mas eu vou tomar a quarta dose sim. Não vai deixar passar em branco? Não, tem que tomar, né, filha? A vacina ajuda bem, a gente tem que tomar. Graças a Deus, nunca peguei Covid e não vou pegar e vou continuar tomando a vacina. Pode vir quarta, quinta, sexta, dez, eu tomo tudo. E a máscara também, estou vendo que a sua... É, a máscara estou usando porque a Covid não acabou ainda. Você vê o povo tudo sem máscara, mas não acabou a Covid não. Eu uso minha máscara no banco, aí eu estava com a máscara, ligado assim, sempre com a máscara. Em Três Lagoas, bem como em todo Mato Grosso do Sul, adultos com mais de 35 anos, além de pacientes imunossuprimidos, podem receber a quarta dose do imunizante. É o que explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. Nós recebemos uma nota técnica do Ministério da Saúde, através do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra o Covid, mês de junho, na segunda quinzena de junho. Desde então, nós estamos vacinando pessoas a partir de 40 anos. O estado do Mato Grosso do Sul já se adiantou. Então, nós já estamos aqui, na verdade, vacinando a partir de 35 anos com a quarta dose da vacina contra o Covid. Então, quem já tem o esquema completo das três doses nessa faixa etária, acima de 35 anos, deve procurar a unidade com o prazo, que tem que ser no mínimo quatro meses, para receber então a quarta dose. A quarta dose voltou a gerar dúvidas entre os moradores nesta semana, após a Organização Mundial da Saúde declarar que não há necessidade de aplicá-la na população geral. Ou seja, em pessoas consideradas livres de fatores de risco. A Organização Mundial da Saúde sustenta que a indicação do reforço para a quarta dose fica restrita aos grupos com alto risco de desenvolver a forma mais grave da doença e morrer após a infecção do coronavírus. Isso inclui os idosos, pessoas com comorbidades, imunossuprimidos, gestantes e os profissionais da saúde. Entre as lagoas, quase 107 mil moradores receberam a primeira dose de algum dos quatro imunizantes disponíveis. Só que observa-se que, gradativamente, a cobertura diminui com as doses seguintes. Foram 94 mil pessoas vacinadas com a segunda e 54 mil com a terceira dose. E somente 14 mil 540 moradores vacinados com a quarta dose. Muito pouco. A gente ainda está com uma cobertura baixa nesse público com a quarta dose. Quando a gente fala até a segunda dose, as coberturas estão ok, acima de 90%. Mas quando passa para a terceira e quarta dose, realmente diminui bastante. Até no público idoso, que a gente achou que eles iam aderir melhor. No profissional de saúde também não está tão alta. Mas você tomou pelo menos uma dose? Já tomei a terceira dose. E se pudesse tomar a quarta, tomaria? Tomaria, com certeza. Você tomou a quarta dose da vacina contra a Covid? Não. Não tomou por quê? Não tomei. Porque eu tomei com medo de tomar. A primeira e a segunda tomou? Só a primeira e a segunda. Nem a terceira eu não tomei. Qual que é o seu medo? Teve muita reação? Não, eu não tive. Mas eu fiquei porque eu tomei duas diferentes e a terceira seria outra diferente, né? Aí eu fiquei com medo de tomar e eu não quis tomar mais, não. Não vou? Não. Está mudando de ideia? Não. Aí tomou a primeira e a segunda? Tomei, tomei. E a terceira? A terceira não. Não, a terceira não. Por que não? Eu trabalho no mercado, então eu saio muito tarde, às vezes na correria. Acabo deixando para depois. E foi passando? Foi passando, acabei esquecendo. Daqui a pouco você vai poder tomar a quarta e não tomar a terceira? A quarta não tem meia terceira, exatamente. Você vai tomar? Vou, vou sim. É, eu vou sim. Vou colocar em dia. A Secretaria de Saúde garante que todas as unidades de saúde de Três Lagoas possuem estoques das vacinas contra o coronavírus. Com o passar do tempo, a imunidade cai com a vacina. Você toma a vacina, sua imunidade fica ok em torno de 10 a 15 dias, só que num período de seis meses essa imunidade cai. E a gente sabe que as variantes do vírus estão aí, estão nos atacando de todos os lados. Você pega uma variante, depois você pega a outra. Então, na verdade, são formas que o Ministério da Saúde tem de nos proteger. Então, ele vem colocando uma outra dose, uma nova dose, diminuindo a idade, para que a gente consiga vencer essa luta contra o vírus que está circulando, contra as variantes que mudam a cada dia. Então, as vacinas que nós temos disponíveis, a gente vai fazendo intercâmbio entre elas, para que a gente tenha aí uma proteção maior contra a doença.